O Star Online é a nova ferramenta de vendas da Mercedes-Benz para caminhões, ônibus, comerciais leves, trata-se de um showroom virtual, ou seja, eles querem levar o concessionário diretamente para o escritório do cliente, através do computador, tá certo? Foi uma solução criativa, mas olha, a gente já sabe que tem outras empresas pensando numa solução similar, tecnologias diferentes, e que em breve a gente pode, de repente, noticiar aqui no canal MTED também, tá? Isso é para vencer esse momento, algumas perdas, né? Só que sobre essa questão de economia, a gente vai falar no próximo vídeo, ainda com uma apresentação do Roberto Leoncini. Então, rapidinho, vocês vão ver como foi a retomada da Meritor. Em seguida, o Roberto Leoncini vai apresentar essa novidade do showroom virtual, o Star Online. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a gente também mantendo contato com os clientes, a gente foi observando algumas coisas que nos levaram a tomar algumas decisões. Como a gente tem aquele histórico, Natália, se você puder passar o próximo, como a gente tinha aquele histórico de sempre pensar em inovação, sei lá, desde que eu estou na Mercedes-Benz, a gente fala de inovação, a gente falou de inteligência de mercado, falou de machine learning no departamento de vendas, para tentar entender para onde as coisas iam. Então, aí veio o investimento bem pesado da Mercedes-Benz na fábrica 4.0 também, automatizando bastante coisas, bastante processo, sempre pensando em ganhar eficiência, ganhar mais qualidade. Aí a gente veio também com o novo Actros o ano passado, que é um produto super conectado, que traz muita informação para o cliente, gera muita informação para o cliente poder fazer a gestão do caminhão e para ter uma série de vantagens em relação aos outros caminhões. A gente também vinha há dois anos discutindo com a rede de concessionários, porque se a gente tem uma fábrica 4.0, um produto 4.0, a gente tinha que ter uma rede 4.0. Então, a gente vinha desenvolvendo vários projetos junto com a Asobens, que é a Associação dos Concessionários Mercedes-Benz, com a participação da rede inteira, justamente indo nesse caminho de digitalizar, de discutir processo, como vai ser o dealer em 2025, 2030, como o processo de vendas vai acontecer, o processo de compra dos clientes vai acontecer. Então, a gente tinha bastante discussão nesse sentido, a gente tem oito ou nove projetos junto com a rede de concessionários falando sobre esses temas. E aí veio isso que a gente está vivendo da pandemia, todo mundo em casa, ou todo mundo tentando ficar em casa, uns poucos frequentando os escritórios, quando isso está acontecendo, tanto para a gente, como para os nossos clientes, e a gente mantendo contato com os nossos clientes, né, a gente começou a questionar os clientes. Ah, mas eu vou tomar café. Deixa eu comer bolacha. Começou a questionar os clientes se a gente poderia ajudar eles de alguma outra maneira, né, no processo deles. E aí a gente começou a pensar em um cliente 4.0, né, que é o cliente também bastante digital, um cliente que vai buscar informações, né, um cliente que quer um processo mais rápido, mais inteligente, mais fácil para ele, para ele tomar decisão e para ele realizar as compras, realizar as compras que ele precisa para tocar o negócio dele, né. E aí a gente também, Natália, o próximo, por favor, tem que lembrar, né, que a Mercedes-Benz tem a maior cobertura física de veículos comerciais que tem no Brasil, né, a gente fala de quase 280 pontos de atendimento, nós temos 180 concessionários, né, que aí são concessionários plenos, né, que tem todas as atividades, nós temos mais 10 unidades da Select Trucks, né, que é a nossa loja de seminovos e usados, que é um ponto de contato para o cliente Mercedes-Benz também, e a gente tem 87, hoje, oficinas dedicadas tanto em operações de caminhões como também em operações de ônibus, né, então, a gente segue na estratégia de aumentar os pontos de contato físicos, evidentemente, aonde for necessário nós vamos ter cobertura, principalmente falando de oficinas dedicadas, e também, principalmente, falando de Select Trucks, né, a gente não quer parar a expansão da operação nossa de seminovos e usados, mas a gente também tinha, também, também tinha que pensar nos canais, né, a gente tem vários canais para os clientes entrarem em contato com a gente, né, Natália, a gente consegue, os clientes conseguem falar com a gente de várias maneiras diferentes, né, na Central 24 Horas, no chat, através das nossas mídias sociais, através do nosso site, né, conseguem entrar em contato com a gente através de e-mail, né, então, a gente tem bastante relacionamento, na semana passada, nós lançamos mais um canal, que é um WhatsApp, né, principalmente para ajudar os motoristas, que a gente sabe que é uma ferramenta que eles usam muito, né, não devem usar dirigindo, né, devem usar quando eles precisam, mas a gente sabe que é uma ferramenta que eles usam, então, a gente também lançou esse novo canal de WhatsApp, onde eles podem entrar em contato com a gente 24 horas, tanto o cliente como o motorista, né, de novo, olhando sempre, dentro daquela máxima nossa, das estradas falam, a Mercedes-Benz ouve, e agora a gente entende os sotaques, né, porque a gente também ampliou essa nossa percepção que também cada estado, cada região, cada segmento, cada aplicação tem a sua demanda, e nós temos que entender isso, né, e aí a gente traduz nesse entende os sotaques, né, também para poder falar de uma maneira dirigida para todos esses Brasis que o Brasil engloba, que a gente sabe que são totalmente diferentes, né, e aí veio, veio a nossa, dessas nossas discussões internas, né, e desse nosso, dessa nossa vontade sempre de inovar, da gente ficar se desafiando, a gente veio com uma nova, com um novo canal, né, e aí a gente vai lançar, né, o primeiro showroom virtual para vendas de veículos comerciais do Brasil, né, a gente quer replicar essa jornada do cliente que ele tem dentro do concessionário de uma maneira virtual, né, nós estamos chamando isso de Mercedes-Benz showroom virtual, e nós estamos colocando o nome de estar online, né, estar porque remete para estrela, mas estar também porque tem que lembrar uma sala de estar, onde você conversa, onde você obtém informação, onde você encontra amigos, onde você faz negócios, né, e a gente vai, e a gente vai fazer isso agora essa semana, né, nós, nós estamos nos preparando para isso, né, já está tudo pronto, agora é uma questão só de logística, Natália, se você puder passar o próximo. Vai ser efetivamente uma jornada virtual, é como se o cliente estivesse frequentando o nosso concessionário, né, nós vamos ter lá a possibilidade do cliente comprar caminhões, ônibus e toda a linha Sprinter, né, toda a linha de vans, nós vamos também possibilitar aqui o que existe a comercialização de veículos usados, da Select Truck, né, a gente pode iniciar uma conversa e até fechar negócio de maneira virtual, inclusive envolvendo seminovos e usados, né, e o cliente vai poder ofertar o caminhão dele e vai poder também comprar um caminhão da Select Trucks, né, a gente sabe que principalmente a Select Trucks, quase 80% dos negócios na Select Trucks, eles começam de maneira virtual e terminam de maneira física, né, o cliente normalmente o primeiro contato dele é através do site da Select Trucks, então a gente já tem uma experiência que esse tipo de ferramenta funciona, né, e se funciona para seminovos e usados, evidentemente também tem uma expectativa nossa que ela vai funcionar muito bem para a venda de novos também, né. O cliente também vai poder realizar a compra de peças e até de serviços, né, cotação de serviços, agendar serviços e etc. Ele também vai ter a possibilidade de negociar com o banco para obter um financiamento dessa compra que ele fizer do caminhão novo ou do caminhão seminovo e usado, né, ou do ônibus ou da Sprinter. Também ele vai poder comprar uma cota de consórcio da Mercedes-Benz através dessa nova porta que a gente está abrindo, né, do Star Online. e ele, o mais importante que eu acho, ele não vai perder a interação, né, porque ele vai ter alguém do outro lado conversando com ele, né, via chat, né, e ele vai conversar com alguém que ele conhece ou alguém que conhece ele, porque ele vai ser dirigido por um concessionário da região dele, né. No próximo slide eu mostro um pouco como é que funciona, né, o acesso. O acesso vai ser feito através do showroommercedesbenz.com.br, né, e o cliente vai se cadastrar num cadastro super fácil, super rápido, né, a hora que ele se cadastrar, logo na sequência, ele recebe uma confirmação por e-mail, né, e aí a gente vai checar qual é a região desse cliente para poder dirigir ele para o concessionário que atende ele, né, o concessionário que é responsável pela área operacional onde esse cliente vai estar, aí ele automaticamente, a hora que ele tiver logado e ele entrar, ele vai direto para essa sala de negócios desse concessionário, né, ele vai visualizar todos os veículos disponíveis nesse concessionário, ele vai poder também fazer tour virtuais em todos os nossos modelos de todas as famílias, ele vai poder obter informações técnicas, né, ele vai poder, ele vai poder tirar dúvida de detalhes, né, ele vai saber o que que o dealer tem disponível lá à pronta entrega, o que que a fábrica tem disponível à pronta entrega, né, ele vai poder programar um caminhão do jeito que ele precisa para a aplicação dele, se a gente não tiver, se o dealer não tiver alguma coisa disponível, ou se a gente não tiver alguma coisa disponível, idem para ônibus, idem para vans, né, o dealer vai poder colocar algumas ofertas, né, que ele quiser fazer para os clientes da região dele, através desse, dessa ferramenta, e o cliente vai encontrar alguém do outro lado para ele ser atendido, né, e ele pode até chegar a fechar o negócio virtualmente, através desse atendimento via chat, né, Então, a gente acredita que essa ferramenta vai ajudar muito a vida do cliente, né, vai facilitar principalmente durante esses tempos de home office, de restrição de circulação, mas também para o futuro, eu acho que vai ser uma ferramenta bastante eficiente e eficaz, né, Nós temos, nós temos uma nova geração comprando, nós temos uma nova postura de compras, né, principalmente isso já acontece para vários segmentos, evidentemente o segmento de caminhão, ônibus e vans, de veículos comerciais é mais tradicional, mas a gente resolveu que a gente tinha que fazer essa disruptura, porque a gente vê que a gente vai trazer vantagens para o cliente, né, Ele vai poder ver de uma maneira bem fácil, bem consistente, todo o portfólio, tirar todas as dúvidas, né, ter bastante informação antes da tomada de decisão dele. Hoje, vários clientes já fazem essa jornada, mas fazem de uma maneira, eles ficam garimpando informações através da internet para poder construir, né, essa tomada de decisão deles. Agora, a gente está criando uma porta onde vai ficar muito simples para o cliente para ele obter todas as informações que ele precisa, né. E o que eu fico mais contente é que toda essa inovação que a gente conseguiu fazer foi feita de uma maneira extremamente rápida, né, em três semanas, mais ou menos, nós saímos da conversa para o desenho para ter a ferramenta pronta e para poder lançar a ferramenta agora no sábado, dia 23, de uma maneira virtual também, a partir das 10 horas da manhã, em todas as mídias sociais da Mercedes-Benz, caminhões, né, nós, evidentemente, tivemos ajuda, né, dentro daquele conceito que eu já discuti com vocês, que a Mercedes-Benz deixou de achar que é o centro do universo e querer fazer tudo sozinho, a gente também foi buscar dentro do nosso ecossistema, principalmente o ecossistema que a gente já criou e vem utilizando de uma maneira muito eficiente, um ecossistema onde tem várias startups dentro desse ecossistema, né, e a gente foi buscar ajuda, né, dentro dessas aceleradoras, dessas associações de startup que a gente participa agora e a gente achou a Mobi Auto, a Mobi Auto é uma startup que tem cerca de um ano, um ano e pouco de vida, ela já faz alguma coisa similar para automóveis, nunca tinha feito para comerciais, né, e a gente foi achar eles como parceiros, nós também tivemos uma grata surpresa, porque todas as nossas conversas durante esses últimos dois anos com a rede de concessionários, falando de digitalização, né, também levaram a rede, né, todos os concessionários, a associação, né, a diretoria da associação a rapidamente também decidir embarcar na ideia, porque no fim, quem vai estar atendendo o cliente de maneira virtual é a rede de concessionários, né, então a gente precisava do apoio deles também, né, e do suporte deles para poder lançar esse tipo de ferramenta, não adiantava nada a gente, fábrica, ser inovador, se a rede também não comprasse esse comportamento, né, então rapidamente a rede também apoiou, a rede tem vários especialistas que já usam algumas ferramentas digitais para ter contato com o cliente, eles também nos ajudaram no desenho da ferramenta, né, Então, em tempo recorde eu acho, porque normalmente se a gente não tivesse lá atrás na Mercedes trilhado esse caminho de inovação, de aceitar riscos, né, de tomar algumas decisões agora como a gente toma, não só olhando business plan, né, não só pedindo cálculos para o controle para ver se ia ser positivo ou não positivo, se a gente não tivesse esse apetite por tomar decisões baseado bastante na sensação que você tem no estômago, né, no que se acredita, apesar de você não ter os dados e fatos em cima da mesa, mas você acredita naquilo, eu acho que a gente não conseguiria estar com vocês agora falando sobre isso e muito menos em três semanas ter uma ferramenta dessa para lançar para o mercado de uma maneira inédita como a gente vai fazer no sábado, né, então essa é uma coisa que me deixa muito contente, né, que definitivamente agora, tanto dentro do time da Mercedes-Benz como dentro da rede de concessionários, a gente tem esse DNA de inovação, né, esse DNA de querer fazer as coisas diferentes e sempre pensando evidentemente em agregar valor para o cliente, né, então eu acho que essa é uma ferramenta que vai agregar valor para o cliente, né, ele vai poder fazer essa jornada de uma maneira virtual ganhando tempo, né, e vai ser bastante efetiva. E vamos ver a partir do dia 23 como que as coisas vão acontecer com essa ferramenta, a gente acredita muito nela, a gente sabe também que toda ferramenta digital, principalmente no mercado tradicional como é o nosso, a gente vai ter que ter bastante resiliência, né, a gente vai ter que ter bastante inteligência emocional aí, principalmente no começo, eu acho que a gente vai ter uma parte dos clientes que vão pular de cabeça para dentro da ferramenta e vai ter uma parte de resistência, isso é uma coisa natural, né, mas o mercado vem se mostrando, principalmente dentro de alguns segmentos, que eles vêm comprando rapidamente inovações, mais tecnologia, mais informação, conectividade, dados, né, então eu acho que a gente está indo numa direção bastante interessante e a gente acredita muito nisso, né, então isso era uma parte do que eu queria mostrar para vocês e depois a gente pode conversar sobre isso no final. Gostou de conhecer as novidades? Então ajuda a gente, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, marco o sino para receber as atualizações e a gente vai continuar mostrando as novidades. A Mercedes-Benz nesse período, assim como toda a indústria, né, amargou algumas perdas em vendas, perdas significativas, e a gente vai falar, repercutir esse assunto com nova apresentação do Roberto Aloncini no próximo vídeo, então se liga, continua acompanhando a gente porque tem muito mais, a gente vai falar sobre o mercado, sobre o novo Actros...